Chega dezembro e começam as festas de fim de ano. Natal, ano novo e por aí vai. Mas nem tudo é festa. O final do ano também pode ser um período de estresse para muita gente. No trabalho, há metas a serem cumpridas, cobranças e planejamentos para o próximo ano. No dia a dia, vêm as filas, a correria para comprar o presente na última hora e aquela sensação de que não conseguiu fazer tudo o que queria no ano que passou. Todo esse sentimento negativo perto do fim do ano ficou conhecido como dezembrite. Como se fosse uma gripe que pegamos em dezembro, mas em vez de febre e dor no corpo, os sintomas podem ser de ansiedade, estresse e frustração. Também conhecida como síndrome do fim do ano, a dezembrite não é oficialmente uma doença, mas está associada com o comportamento natural do ser humano. Normalmente, quando a gente está chegando no final de um prazo, a tendência natural de todo ser humano é achar que não fez ou que poderia ter feito melhor ou rolar aquela ansiedade que de praxe a gente conhece. Dezembro também pode ser um terreno fértil para intrigas entre parentes. Com as festas de fim de ano se aproximando, pode surgir o sentimento antecipado de ansiedade. Antecipar uma situação, sofrer sobre ela agora, não vai fazer que quando eu viva a situação, quando de fato eu estiver vivenciando ela, eu sofra menos. E porventura ela for uma situação realmente sofrida, tá? Porque esse é o grande ponto. Às vezes eu antecipo e sofro aqui uma situação que quando chega aqui é totalmente diferente daquilo que eu imaginei, daquilo que eu tinha pensado. A frustração com o ano que passou também pode ser um sentimento comum, principalmente quando não conseguimos botar em prática aquele projeto pessoal. Para lidar com essa sensação, especialistas reforçam que um bom começo é estabelecer metas realistas. Assim, elas ficam mais fáceis de serem cumpridas e os sentimentos de ansiedade e frustração são evitados. E não se preocupe se não conseguiu alcançar todos os objetivos do ano. A psicóloga Laura Caron reforça que, mais do que cumprir metas, é preciso dar sentido e significado ao ano que passou. No final do ano, as pessoas que conseguiram tornar o ano com muito mais propósito, elas finalizam o ano de maneira muito mais tranquila. Então não tem necessariamente a ver com eu entreguei prazos e metas ou uma coisa muito assim. Mas é tornar o ano alinhado com o sentido, com o propósito, com seus princípios, com seus valores.